Eu estive pensando esses dias, nossa, o Roblox realmente está evoluindo bastante hoje em dia. Foi ao público ontem e acabou sendo reconhecida mais e mais essa plataforma. Vejo os developers trabalhando muito para trazerem novidades à plataforma. Fizeram muitos eventos, muitas coisas da hora e claramente já fizeram coisas nada a ver também. Coisas que não mudou nada na vida de ninguém. Porém, o pior está vindo, assim eu acho pelo menos. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo eu vou estar dando minha opinião sobre o chat de voz que vai estar vindo aqui no Roblox em breve. Então já sabe, não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, dá uma olhada no botão Seja Membro. E eu tenho uma novidade aqui para vocês, pessoal. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu estou demorando um pouquinho para editar o vídeo do jogo de terror que eu falei para vocês, tá bom? Mas vai sair em breve sim, tá bom? A segunda coisa que eu preciso falar para vocês aqui é que o botão Seja Membro vai estar diferente daqui em diante, tá bom? Então assim que o YouTube aprovar para mim fazer a mudança, o nosso botão Seja Membro vai ser da seguinte forma, pessoal. Como vocês podem ver aqui, o botão Seja Membro vai passar a ter 4 valores, tá bom? O valor de R$8,00, de R$15,00, de R$30,00 e de R$100,00, beleza? Cada um desses aqui vai ter os seus benefícios, beleza? Eu vou estar explicando para vocês aqui rapidão os benefícios. Se você não quiser saber nada sobre o Seja Membro, é só pular para esse momento que está aparecendo aqui na tela para vocês que vocês vão diretamente para o vídeo, beleza? Bom, uma explicação rápida. Os nomes vão ser Dominos Formidulosos, Dominos Prefectos, Dominos Messor e Dominos Astra. Por que, Chado? Prefectos eu já tenho, o Formidulosos eu já tive e eu ainda quero pegar, ficar com ele também. Meu sonho agora é pegar o Dominos Messor e meu sonho que eu nunca vou conseguir provavelmente é o Astra, tá bom? Então são 4 coisas que eu sempre quis e alguns vezes eu já tenho, beleza? O primeiro Dominos Formidulosos é o que vale R$8,00. Você vai ter direito às seguintes coisas, pessoal. Você vai ter um cargo no Discord específico, chats específicos para você. Eu vou te seguir no Roblox e eu não vou mais adicionar os membros de R$8,00, tá bom? Os membros que já tem de R$8,00 agora vão ficar na minha lista de amizade por um tempo. Porém, o resto dos membros que já pagaram R$8,00 eu de fato ou tirei ou vou tirar em breve, tá bom? Até porque a minha lista de amizade está lotada já, beleza? Então eu vou tirar os Seja Membros antigos e daqui em diante eu vou passar a seguir apenas as pessoas de Seja Membro de R$8,00, beleza? Vocês também vão receber um salve no final do vídeo. Então, tipo assim, você comprou Seja Membro de R$8,00, pá pá pá, tudo certinho. No final de um vídeo a cada semana, não sei que dia que vai ser, mas um vídeo durante a semana, eu vou juntar todos os membros que se inscreveram nesse Seja Membro e vou dar salve a todos eles no final do vídeo, tá bom? Tudo isso vai estar explicado melhor para vocês no Discord, tá? Qualquer dúvida vocês podem entrar no Discord e me mencionar, ok? O Dominus Perfectus vai ter os mesmos benefícios que o primeiro nível teve, que é o Dominus Formidolosos, só que o Dominus Perfectus que é de R$15,00, você vai receber um salve especial. Esse salve especial vai ser uma surpresa aí que eu vou deixar para vocês, para a primeira pessoa que se inscrever nesse Seja Membro de Dominus Perfectus, ela que vai descobrir como seria esse salve, ok? O Dominus Mesor que é de R$30,00, esse nível de membro agora que vai passar a ser meu amigo no Roblox. Eu vou adicionar os Seja Membros de nível Mesor, que são pagos por R$30,00, eu sei que é valor meio alto, mas eu já não quero mais ter que adicionar todo mundo e lutar a lista e tal, ficou meio estranho para mim, eu não consigo mais ter minha privacidade ali, beleza? Enfim, eu vou adicionar o Seja Membro do nível do Mesor, beleza? E vocês vão jogar comigo, meio que uma Game Night, assim, uma vez por semana, beleza? Então, uma vez cada semana, eu vou juntar todos os membros de Mesor e Astra, os dois últimos níveis, e esses dois aqui vão ir comigo jogar um dia durante a semana. Vocês vão jogar comigo uma, duas horas, eu não sei, mas eu vou arranjar meio que uma Game Night apenas para membros de Dominus Mesor e Astra, ok? E no final, a gente tem o Dominus Astra, que é o nível mais alto que temos de R$100,00. Mas, é muito caro, eu sei, mano, que é muito caro, provavelmente não vai ter muita gente com isso, pode ser que não tenha ninguém também, tudo bem? Mas, assim, S-Dominus tem um benefício a mais do que os outros, e o benefício é você fazer uma divulgação, assim, vamos dizer. Você tem o direito de pedir divulgação de alguma coisa sua. Por exemplo, você tem um canal, eu posso divulgar o seu canal no meu vídeo, você tem um grupo, você tem um jogo, você tem qualquer coisa que você quiser, eu divulgo uma vez apenas em um vídeo meu, tá bom? Esqueci de avisar, pessoal, mas esse benefício do Dominus Astra sobre a divulgação é sujeito a regras, tá bom? Então, você não vai poder divulgar qualquer coisa na sua mente. Pergunta para mim, Oxado, eu quero divulgar esse aqui. Será que eu posso ou não? E aí, se eu aprovar e falar sim, isso, é claro, vai ser no Discord, você vai lá e compra o Seja Membro, tá bom? Então, você pergunta para mim primeiro sobre o que você vai querer divulgar, porque tem coisa que não pode divulgar, tá bom? Tem coisa que pode prejudicar meu canal, tem coisa que pode prejudicar meus inscritos, então eu não vou divulgar qualquer coisa aí no mundo, não, beleza? Vai ser sujeito a regras, ok? E, bom, agora vamos começar a falar sobre o assunto de fato. Eu vi muitos youtubers e páginas falando sobre o chat de voz que está realmente chegando, e que vai ser da hora e sei lá o que. Mas eu penso assim, será que vai ser da hora mesmo? Tipo, essa questão de trazer um chat de voz é uma coisa bem séria, tá ligado? Porque, por mais que pode ser divertido você ouvir as pessoas através de um jogo, mas, mano, esse negócio de chat de voz não vai ter moderação. Tipo, não vai ter como o Roblox colocar hashtag em palavrão, tá ligado? Ou evitar spam ou tals. Por mais que spam no chat de voz não vai ter, né? Mas é que se alguém começar a gritar alto, ou colocar um som bem alto, estourado, ou, sei lá, ficar xingando no meio de um jogo, só pra irritar os outros. Imagina você aí no arsenal jogando mod boa, e aí você mata alguém, e esse alguém fica revoltado, abre o chat de voz e xinga você, xinga sua mãe, xinga seu pai, sei lá o quê. E o pior de tudo é que tem gente que joga com alto-falante, tá ligado? Tipo assim, o cara tá jogando com alto-falante, o cara do nada começa a xingar você, entendeu? E aí você, sei lá, tá com seu pai, sua mãe por perto, e eles começarem a ouvir os xingamentos, tá ligado? Claramente seus pais, quando ouvirem isso, vão proibir você de jogar o jogo, porque não é mais jogo de criança, não vai ter mais controle, tá ligado? Vai ter gente dizendo, ah, mas eles vão colocar a opção de você mutar as pessoas, tá ligado? Ah, mas aí, imagina você no Tower of Hell, um jogo mó de boa, ninguém se revolta com ninguém, e vem aquelas pessoas bravas, tá ligado? Um carinha bem bravo, irritado, tentando subir a torre faz séculos, e nunca chegou lá em cima. E o cara abre o chat de voz e solta um vai... E você tá lá mó de boa e ouve isso. Aí, de repente, seu pai está atrás de você ouvindo isso junto. Tá imaginando o situação acontecendo já? Pois é, mano, jogos como Murder, Geo Break e tal, esses jogos que só tem rádio, mano, é um rádio. Que foi colocado só pras pessoas ouvirem músicas. E mesmo assim, você vê aqueles retardados que colocam a música funk estourada, faz todo mundo quitar do servidor. Até os bacon que nem sabem digitar, começam a xingar o cara. É complicado a situação, tá ligado? E mano, eu já tô imaginando o momento em que eu estiver mó na boa, mó na paz, jogando meu arsenal, meu Murder, e eu ver do nada, Shado manda salve! Shado me aciona! Shado faz isso! Shado me dá Robux! Mano, sério, se eu ouvir isso, eu vou pirar, mano. Já basta vocês flodarem meu PV, minhas mensagens, o chat do Roblox, a live. Agora eu vou ser obrigado a ouvir gritos nos meus ouvidos. Meu Deus do céu! Mas enfim, essa foi a ideia que eu estive pensando. Eu espero que não seja assim. Espero que realmente, se o chat de voz for colocado no Roblox, que eles consigam moderar direitinho pra que não dá erro, entendeu? Pra essas coisas não acontecerem. Mas isso tudo vai depender no Roblox. Então, a gente vai só ter que esperar e ter fé pra coisas assim não acontecerem, tá ligado? E bom, basicamente esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, curtido. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. Afinal das contas, esse canal aqui é canal de opiniões mais. Então, deixa aqui embaixo a sua opinião. O que você acha sobre o chat de voz. Vai ser legal, não vai ser legal, ou tals. E basicamente é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, deixa o like. Ativa o sininho, dá uma olhada no botão. Seja membro e entra no meio do Discord, beleza? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau, tchau.